Ela é uma menina prodígio, canta e encanta. Começou a carreira com 10 anos de idade. Olha, ela explodiu no mundo de sucesso, de bênção de Deus, cantando, vendendo bolo no sinal de trânsito em Governador Baladares, Minas Gerais. Essa pessoa que eu vou entrevistar hoje no meu canal, quem é essa, Larole? Um talento abençoado gospel, uma menina linda de Cristo. Kellen! Bianca, por que é um nome tão chique, gente? Um nome composto é gente mais abençoada. Tudo bom? Muito obrigada por estar aqui no meu canal, me abençoando. Gente, Kellen Bianca, eu já falei, né? É um talento, é uma bênção, assim. Tá sentando? É mais ou menos isso. Porque ela tem 12 anos agora, né? E tudo começou aos 10 anos, assim, mas você antes de 10 anos já cantava. Na igreja? Na igreja. Cantava como assim? Era tímida, aquela que chegava no microfone da igreja... Pode ficar tranquilo, ela vai cantar. Eu tô orando. A igreja eu era tímida, mas até que eu me soltei mais, consegui cantar mais jeitinha. E como é que surgiu a ideia, Kellen? De vender um bolo no sinal. A gente quer saber. A Kellen vendia bolo no sinal e cantando, gente. Por que eu não passei nesse sinal, gente? Porque ela lá em Governador Valadares. Eu fui poucas vezes lá. Foi por conta da pandemia, né? Estávamos passando uma necessidade dentro de casa. E eu decidi vender bolo de pote. Bolo de pote. E aí, como é que surgiu a ideia de cantar? Pra chamar a atenção dos motoristas? Porque você gostava de louvar em qualquer situação. Eu ia te falar de repente, né? Aí... Você lembra o que você cantava há dois anos atrás? Eu cantava... Eu lembro que eu cantava uma música da Gabriela Rocha. É, pra não diremos nós. Ó. E aí foi que depois eu cantei a Valé Portada. E aí? Explodiu no mundo! E aí, Kellen e Bianca, dois anos após, é sucesso o mundo inteiro. Explodiu no YouTube. E canta. Ah, canta ou pode ficar tranquilo? Porque eu amo e toco no rádio. Que todo mundo pede! Vou te dormir tranquilo. Quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus é preparar pra te uma mesa. Com a providência que você há muito tempo esperou. Olha, gente. Que voz linda. Tu tem que andar na fila 10 dias pra ser caçada. Agora, Kellen e Bianca, gosta de estudar? Eu gosto. É uma coisa assim que... Mas matemática e português? Eu gosto de matemática, eu não gosto de português. Química. Química não é de Deus, né? Ô, Kellen, você estuda. Você agora é uma menina que tá aí rodando o Brasil inteiro, cantando com a sua voz linda. Mas você tem um sonho? Alguns? Fala todos. Fala todos. Fala todos. Fala todos aqui. Qual foi a primeira? Qual foi a primeira? Você já tá matando? Eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Mas vai rolar. Em nome é de Jesus. Não sei. Então você quer aprender inglês, espanhol? Não, eu quero aprender todas as línguas possíveis. Poliglota de Jesus, Kellen. Quando você tá em casa, né? Que não tá cantando, que não tá estudando. Gosta de fazer o quê? Gravar tiktok? Eu sou muito fã de gravar tiktok não, mas eu gosto de assistir, né? Ah, se eu sou de bastante no Instagram, interagindo com meus seguidores, ou eu vou assistir tiktok também, mas fazer, é bem difícil, bem difícil mesmo. Mas e aí, gosta de fazer em casa que gosta de dormir? É até que ela se acorda, tá? Nossa, tarde? Meio dia? É muito pouco pra meio dia. Três da tarde, quero. Um pouquinho mais. Jesus, mas também vai dormir de madrugada. Por aí, por aí, porque eu sou uma pessoa bem elétrica, então não consigo dormir, tipo eu, eu acho que ela é minha irmã gêmea, gente. Eu não consigo, não consigo acompanhar o horário, né, então eu acabo dormindo um pouquinho tarde, mas eu acordo umas 5, umas 5, 6, tem dia uma corda atalante, assim, eu já sujo. Jesus, eu falei, já, já vou ter que cantar e já... Um dia que eu já acordo, já vou uma pra etária, gente. Você tem irmãos e irmãs? Eu tenho dois irmãos, um de 3 anos e um de 14. Oi, dá comida pro irmãozinho, ajuda a mamãe a cuidar, daquela irmãzinha boa, daquela irmã... Sim, tem hora que a gente é brava, tem hora que a gente é carinhada. É, faz parte, né, faz o que você mais gosta. Eu gosto de preto. Preto e bacrece, é isso? Você já é, linda. Com essas madeixas maravilhosas. Você é, assim, uma menina que abençoa outras meninas da sua idade, que é a galera da adolescência. Qual o recado que você dá pra essa juventude? Não desista, né, dos seus sonhos. Ó. Que Deus ainda pode realizar. No tempo dele, no momento dele. É nada que eu possa o tempo, né? Arrasou. Quem que você gosta mais de comer? Tem prato preferido? Estrogonóf. Hum, de frango ou de carne? Tanto faz. Tanto faz, tanto faz. É o estrogonóf, com aquela batatinha? É o seu prato preferido. Tem fruta preferida? Eu tenho... banana. Hum, uma banana é uma delícia, né? É. Às vezes você parte assim e bota um cerealzinho? Muito bom. Um momento já inesquecível na sua vida. Tem esse momento? Tem, tem o meu batismo com o Espírito Santo. Ô, glória. Foi algo assim, muito forte na minha vida. Algumas experiências que eu tive no século com Deus, né? Mas, é... Algo assim, bem último meu. Mas o meu batismo com o Espírito Santo foi algo que sobrou na minha vida. Keren, pra gente fechar, tem música nova? Tem feat. Ó. Feat pra balançar. E dá pra cantar aqui. E também tem música nova. Ai, já tá. Não, ainda não dá pra lidar com o Pride. Tá, é surpresa. Mas todo mundo que segue lá no meu Instagram sabe que vai ser o feat, né? Com a Raquel Olive. Ó. E vai ser algo tremendo. A canção, assim, muito profética. E vai ser muito amensuadora pra sua vida. Ah, tchau, curte. Segue Keren Bianca no YouTube, no Instagram. Antes da gente dançar, você vendia um bolo lá no Sinal, cantando. Você pensou em existir? Gente, não consigo. É tudo tão difícil. Fala com esse povo que, de repente, tá passando por isso. É muitos momentos da minha vida, né? Inclusive, a gente acha que porque tá passando por essa fase boa, a gente não pensou em parar e retroceder. Porque o inimigo, ele vai tentar sim. Mas quando eu vim de bolo de pote, eu já pensei em parar muitas vezes. Mas graças a Deus, né? Minha força vem de Deus. Ô, Glória! Estou te preparando para um novo tempo que já vai chegar A linda história que você vai interpretar